Eu tenho certeza que assim como eu, quando você começou a abrir os olhos pra essa coisa de como consumir roupa de uma maneira mais sustentável, mais consciente, de uma maneira melhor, você começou a entrar em parafuso e começou a se questionar como é que eu vou fazer isso? Bom, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Já deixa um joinha aqui pra mim que a gente cuida desse canal com tanto carinho, com tanto amor. E não esquece também de ativar o sininho pra receber as notificações de quando a gente posta vídeo. Eu acho que todo mundo quando começa a abrir os olhos pra essa coisa da moda de uma maneira mais sustentável e mais consciente, a gente começa a entrar num parafuso de o que é que a gente vai consumir. Porque tudo que a gente olha na nossa frente, a gente começa a ter dúvidas. Será que essa marca que a gente gosta tanto produz de uma maneira ética, de uma maneira sustentável? Fica às vezes um pouco difícil e a gente fica um pouco perdido. É claro que muitas marcas que já foram expostas na mídia por muitas vezes, a gente já sabe alguns nomes de marcas que a gente tem que fugir um pouco, mas tem umas outras marcas que às vezes ficam num limbo. Às vezes a gente tem a impressão que a gente precisa partir pra marcas mais caras, porque parece que marcas mais caras produzem de uma maneira mais ética e mais sustentável e às vezes não é bem por aí. As marcas caras também podem produzir as coisas de uma maneira meio errada. Quando a gente começa nesse processo, entender quais são as marcas que produzem as coisas de uma maneira legal, às vezes pode ser um processo um pouco demorado, um pouco complicado e que pode dar um pouco de preguiça. Então a gente acaba sempre partindo pra aquela marca que a gente já comprou, que a gente sabe que a modelagem daquela roupa funciona pra gente e a gente meio que deixa isso passar. Porque a gente pensa, ah, é só mais uma calça, é só mais uma blusa. Então, hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma dica de um aplicativo que eu encontrei, que tem me ajudado muito a decidir quais são as marcas que eu quero investir o meu dinheiro pra comprar as minhas roupas. Esse vídeo não é patrocinado por esse aplicativo, bem que poderia. Se alguém conhece esse aplicativo e sabe de alguma coisa duvidosa com relação a ele, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber. Eu uso esse aplicativo como um norte, só pra eu ter uma ideia, pelo menos, nem que ela seja um pouco superficial, se eu devo ou não consumir determinadas marcas. Se você gostar desse tema, eu vou deixar linkado aqui um vídeo da Lu, que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar dela aqui nesse canal. Mas ela é uma inspiração muito grande pra mim quando o assunto é moda sustentável. Então eu vou deixar esse link aqui, que é um vídeo fantástico que ela fez e que eu adorei. E a Lu tem muito mais propriedade pra falar sobre esse assunto do que eu. Mas, de qualquer forma, eu vim aqui dividir com vocês essa descoberta, então eu vou mostrar como que esse aplicativo funciona pra vocês. O aplicativo, ele chama Good or New, que é esse aqui. Quando você abre ele, você tem duas opções. Ou procurar uma marca, ou procurar por uma categoria. Eu vou fazer aqui com vocês exatamente a primeira coisa que eu fiz quando eu baixei esse aplicativo. Eu pesquisei sobre a Leves, que eu queria muito comprar calçadinhos lá, e eu queria saber se era uma marca que eu podia confiar pra comprar. Quando você entra aqui, ele te dá uma classificação de 1 a 5 pra te dizer o quão boa essa marca é. Quando você clica aqui em Read More, em Ler Mais, ele destrincha essa classificação aqui em três categorias. O primeiro é trabalho, como que é feito esse trabalho, se é feito de uma maneira ética ou não. O segundo é de meio ambiente. E o terceiro é sobre animais. Então, se usa produto animal, se faz teste em animais. Então, como vocês podem ver aqui, a Leves, ela tá classificada como boa em trabalho e ambiente. E como It's a Start, que seria um começo com relação às questões de animais. Se você descer aqui, você consegue ler um pouco mais sobre a marca. E também sobre cada um desses itens que eles colocam aqui. Então, é bem detalhadinho. E ele também te fala quando foi que essa atualização foi feita. Que aqui, no caso, foi em março desse ano. Então, é tudo bem recente. Aqui você já tem a opção também de comprar online essa marca. E também de conhecer marcas parecidas com a Leves. Ou você pode colocar aqui e já ver uma lista de várias marcas parecidas. O que é legal, toda vez que ele vai te mostrar uma lista de marcas, ele sempre vai começar da melhor classificação pra pior classificação. O que facilita muito, porque se você quer ter um foco em comprar marcas que tenham pelo menos quatro de cinco, você já consegue ver elas aqui logo de cara na sua frente. Uma coisa que eu comecei a fazer agora também, ao invés de só procurar as marcas que eu gosto pra saber se elas são boas ou não, eu comecei a procurar por categoria. Uma das coisas que eu tô precisando muito comprar agora é calcinha. Então, eu posso vir aqui e escolher a categoria Underwear. Que seria roupas de baixo. E aí, olhando aqui, eu descobri várias marcas. E aí, ó, o que é legal é que a gente já consegue ver a classificação delas. E eles também ranqueiam se essa marca é cara ou não. Uma marca que eu descobri por esse aplicativo que eu ainda não comprei foi essa Booty. Body? Booty? Não sei como é que fala. E ela é muito legal porque eu consigo comprar ela online. Ela tem tanto no site dos Estados Unidos como aqui pra mim no UK, mas eles entregam no mundo todo. E é uma marca super barata e que eles produzem as coisas de uma maneira bem sustentável, bem legal, assim. E que eu achei bem interessante. E aí, depois de descobrir essa marca, eu já classifiquei ela aqui como os meus favoritos. Que se eu entrar aqui nos meus favoritos, por enquanto só tem duas, né? Que é a Leves e essa marca nova. Mas eu posso ir adicionando várias outras marcas aqui pra eu ir conhecendo e pra eu já ter uma lista de marcas que vão ser super legais pra eu poder comprar as roupas. Então, eu acredito que com esse aplicativo ficou muito mais fácil pra eu entender quais são as marcas que eu quero comprar. Aqui também eles têm como se fosse um blog. Tem várias coisas legais que você pode ler, se atualizar e se informar até de coisas que você não sabia antes. Por exemplo, olha esse daqui que legal. Quão ética é a Adidas? Então, a Adidas é uma marca super grande. Então, é muito legal saber se essa é uma marca realmente boa ou não pra gente comprar. Porque vamos combinar que é uma marca que tem várias coisas legais. Uma coisa que eu coloquei como uma regrinha pra mim é que eu quero consumir de marcas que tenham pelo menos 4 de 5 estrelinhas. Então, como vocês puderam ver, esse aplicativo acaba dando uma luz pra gente. O que eu gostei muito dele é que fica muito fácil da gente descobrir marcas que a gente não conhece e que produzem as coisas de uma maneira sustentável. E eu descobri algumas marcas que eu nem sabia que existiam, que são fantásticas e que elas têm um preço super acessível. Então, a gente acaba descobrindo outras marcas que não são essas marcas famosas que estão aí bombardeando a gente com publicidade, com anúncio. E são marcas menores, são marcas pequenas, que talvez seria muito difícil a gente conseguir chegar nelas. E com esse aplicativo fica bem mais fácil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Me conta aqui se você já usa esse aplicativo ou não. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!